Olá galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como abrir essa porta que tá aqui com 4 símbolos Vamos pôr isso aqui em Alpha RAM Beleza, o garoto deu ali aquele tiro A gente tá nesta localização que eu tô mostrando a vocês no mapa Então vocês querem abrir, beleza? Isso tem um temporizador que são aquelas coisas que estão ali Olha, esse temporizador chegou ao fim Vocês tem que desbloquear aqueles 4 símbolos que tem nessa porta Eles lá Se vocês tentarem assim, não vai dar Como eu tô fazendo agora Ok? Vocês vão ver, olha o tempo de centro Só faltam 2, 2 esmeraldas, não deu tempo Vocês já viram que não deu tempo Ok? Não deu Deixa voltar até o início Vê que nunca dá Vamos fazer o que? Vocês vão fazer aqui ao contrário 1, já foi Opa, errei 2, já foi Se eu ouvi um barulhinho quando vai, ó 3, já foi E por último 4, beleza? Se fez o contrário e assim já deu Então isso é galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por terem assistido Quero pedir like e comentário de vocês Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Eu vou nessa e fui E aí